Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar sabe o que? Acho que é o... Ah, o Trash Wheels! A Corrida Nojenta do Solis! Essa série é o Caminecos, a série é o 1, 83 modelos para colisionar, ou trinta e nove, ou oitenta e três terrestres para colisionar e detonar nas ruas. Nossa, oi de novo! Vem que eu sou fogo, eu sou bora! Acho que o Camine... o Camineco... Trash Wheels! Vamos ver atrás, tá galera? Aqui... ele está... aqui é... aumenta a sua coleção de Trash Wheels... Aqui atrás dele... vamos ver a série... Um... Insetoides, Takafora, Exército, Derrapados, Trancheiras, acho... E... Caminecos... E... Caminecos... Que é um... que é o nome... que é o que a gente tem... Tá! Está na hora de nós abrir! Os dois Trash Wheels... e vim com essa coisinha aqui... Vamos abrir aqui... Aqui... Peraí... Aita... Um... 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 Aqui... 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 E aqui, pronto galera, aqui, esses são os nossos insectóides, esses são os insectóides, tá cá fora, são as comidas derrapadas, tem uns bem legalzinhos, e caminicos, são os nossos, né galera, e o que a gente tem também, é o edição ilimitada e tranqueiras, e traqueiras são os produtos, exército, essa parte aqui é de borracha, são mais de 30 novos quests, e aqui é os lados, eita, nossa, são mais de 39 quests, essa é a nossa série não, o caminheco é o nosso, e estamos aqui com os dois carrinhos, que só vem com dois carrinhos, os outros vem com quatro, esse aqui tem um chapéu, ele tá, ele parece meio triste, e essa boca parece, acho que é os dentes, acho, e esse aqui, esse aqui ele parece meio bravo, e tá com essa cara aí, e tá com uma cara brava, esses são os dentes dele, afiado. Então é isso galera, espero que tenham gostado, e se inscreva no meu canal, e acho que se inscrever no meu canal, eu tento achar mais outros Thresh Wheels, para colecionar, e tentar criar um tipo de rua, para fazer muitas cidades, então tchau!